A vida moderna nos grandes centros urbanos é uma constante ida e volta. Um jogo de equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Mas por que sacrificar a elegância e o conforto em nome da praticidade? Faça como a modelo Isadora Cristina que sempre investe em calçados sociais executivos de uma boa marca? Você pode ter o melhor dos dois mundos. Imagine um requinte de estar bem vestida durante o dia, com calçados que se adaptam perfeitamente ao seu estilo de vida agitado. E ao fim dar do dia ainda poder caminhar com calçado macio pelos lindos parques que as cidades urbanas oferecem, como a República de Curitiba. Não é preciso escolher entre estilo e conforto. Escolha bons calçados e sinta-se livre para desfrutar de tudo que a vida moderna tem a oferecer.